Bom rapaziada, hoje aqui no vídeo de hoje a gente vai tá vendo aqui um pouco sobre o próximo update Como todos vocês sabem aqui, a gente tem novas informações e é literalmente isso que eu vou tá passando pra vocês Eu vou tá passando literalmente tudo isso que finalmente pode tá chegando e obviamente conversar aqui também Um pouquinho sobre literalmente o trailer, né? Porque temos informações sobre o trailer e Dragon Tailon, né? Eu misturei tudo, mas enfim, vocês entenderam, beleza? Só antes, vale ressaltar aí também, eu posto vídeo todo dia ao meio-dia, então você que tem interesse sempre em tá assistindo Passa aí realmente, faz essa boa aí pra mim, beleza? Então faz essa boa, se inscreve, deixa o gosteizão Porque me ajuda demais, vocês não têm ideia, mas se você puder fazer essa boa aí pra mim, vai tá me ajudando e vai tá me ajudando demais, ok? Então por favor, faz isso daí e é isso aí, rapaziada, agora bora direto com o assunto do vídeo de hoje Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu vim aqui encarecidamente de verdade e pedi pra vocês se inscreverem Que eu tenho a meta de chegar aos 100 mil inscritos até o final desse ano, então se vocês puderem ajudando, se inscrevendo, já dá uma moral aqui pra mim Até mesmo porque vale ressaltar, eu posto vídeo todo dia ao meio-dia, então todo dia que vocês entrarem aqui no YouTube Pode esperar no mínimo um vídeo por dia meu, então é isso E também eu tenho um grupinho do Roblox aqui, que basicamente tem aqui algumas camisas também, rapaziada Pô, colabora aí, pelo menos entrando, não precisa nem sequer entrar pra comprar alguma camisa, mas pelo menos entra aí, que já dá uma moral aqui pra mim Vou tá mostrando pra vocês aqui algumas das shirts e óbvio as calças também Então quem tiver realmente interesse em tá comprando alguma aqui, já ajuda demais aqui pra mim, vocês realmente não tem ideia Todo mundo que puder fazer essa boa aí, vai realmente me ajudar demais Beleza rapaziada, dito tudo isso daí, bora direto pro vídeo de novo Cara, enfim, a gente tá aqui, a gente vai tá vendo aqui algumas coisas do update, como eu disse, não tem muito o que enrolar A gente vai tá vendo um vídeo aqui do youtuber Hanejima, ele que é um youtuber que quase sempre consegue arranjar aqui alguns vazamentos Que não me pergunte como, porém ele consegue tá arranjando aqui alguns vazamentos do update E cara, assim, a gente vai tá conversando sobre isso e ele aparentemente tem algumas informações sobre o próximo trailer E ele diz que está próximo, tá? É literalmente esse aqui, praticamente o assunto do vídeo e do título dele E é isso que eu vou tá mostrando pra vocês realmente, tá? Eu espero que vocês curtam Vamos lá agora para o meu youtube, ia falar até no twitter, mas vamos lá pro meu youtube pra gente tá vendo, ok? Olha lá, o youtuberinho específico é o Hanejima É, ele se chama atualmente Hanejima, mas tipo, acho que quem lembra das antigas sabe aí dele E não tem muito o que enrolar, o vídeo em específico que a gente vai ver é este Eu vou tá traduzindo aqui, ó, pra vocês verem o que, como disse, né? E ele diz aqui, ó, a nova atualização 24 está finalmente lançada Em informações do trailer, do rework e do rework do Dragon Tailon, né? Então vamos lá, o vídeo em específico é este, eu vou ativar agora o som pra vocês ouvirem aqui o que ele tá falando Porque eu acho que deve ter aqui algumas coisas Olha lá, vamos lá, o vídeo em específico é este, vamos lá, ativei o som aqui, espero que esteja saindo E ele fala, ó, o próximo update gigante do Blocksworth tá chegando, ó, olha lá Ele mostrou coisa da Dragon, né? E tudo mais aí, ó Aqui ele tá falando com uma voz de locutor do cacete sobre o próximo sorteio que ele vai tá fazendo Aqui, ó, temos aqui, ele fala, ó, começa com essa primeira Snake Que ódio, né, mano? Mas enfim, ele tá mostrando aqui primeiramente algumas Snake Peaks sobre a própria Dragon E é isso, tá, ó São todas as Snakes oficiais, primeiramente, sobre a Dragon, né? Ele falou Dragon Egg, ou seja, ovo do dragão, isso aí é bem estranho, mas vamos ver Ele fala que um hacker encontrou isso e realmente foi, se não me engano, lá do YouTuber Ken Ele encontrou isso daí, que seria algo como você pode pegar raça, se não me engano E... Cara, não, do que ele falou, isso daí você consegue pra raça Mas enfim... Ele fala que isso aqui não é tudo Realmente, de fato, aparentemente vai ter diversas cores também Do mesmo jeito que atualmente é a Dragon, tá ligado? Não tem muito o que falar, rapaziada Tá, isso daí é fato Já falaram que vai ter uma nova Wii Ou seja, uma nova HUD, né? Aqui algumas coisas novas, como por exemplo Essa nova abinha Que é pra você, quando você é o dono do Server King Que você quer tirar, entendeu? Acho que isso aí tava mais que na hora Sinceramente, é patético Você vê tudo que é jogo aqui no Roblox T Mas o Blox Roots não, tá ligado? É bem patético, mano Vamos ver o que mais que ele tá falando Aqui, ó, mais algumas coisinhas Outras coisas aqui das abas, né? E ele fala que outro cara fala sobre também o rework, né? Vamos ver, do Haki Ele tá falando que vai ter Rework nos dois tipos de Haki, né? Ó, como dá pra ver realmente Ó, a gente tem aqui esse pequeno A alteração, né? No Haki do armamento E vai ter também no do Observação Que a gente já viu, ó É isso aí, ó Não tem muito o que falar, não É esse aí o rework do Haki da Observação E ele fala aqui que Ele acredita que o que ele vai tá mostrando aqui É possível de tá chegando já no próximo update Que no caso é sobre uma fruta elemental Mais conhecida como Gaius Fruit, né? E aqui, ó Ele fala que teve essa Snake em Maio Que foi o Chaff, eu acho que postou Sobre alguma fruta Mas, mano, isso aqui não tem nada de gás pra mim Mas, enfim, tem só fogo ali Não sei do que que é, mas, enfim Ele fala que aqui ele agora Eu tô mostrando os rework dos mapas Que realmente é uma informação que a gente tem Que vai ter esses rework nos mapas aí, ó Esse aqui se deu na primeira Na Hydra Island Foi o primeiro que a gente descobriu Que ia ter de rework em mapa No terceiro, Sia Ok? A outra ilha que a gente vai ter Se não me engano é Port Town E o restante já Não lembro se vai ter mais Mas, enfim Ele tá mostrando aqui, ó O Dragon do hoje e tudo mais Show E ele fala que agora ele vai Tá usando Outra voz, mas sei lá Mas, enfim É Ele fala que isso daí, de fato É algo bem estranho Quando a gente vê Algumas coisas da Dragon Tem Cara Cabeças diferentes Ou seja Algo que indica que pode ser Que vai ter animações Sabe? É bem diferente isso daí E aqui a gente tem algumas coisas Do novo boss Que se não me engano vai ter Que já falaram, ó Que é a sala do novo boss Isso daqui E tem até uma foto De como que é que vai ser Exatamente, ó Aqui, ó Ele fala que os caras Conseguiram pegar Essa foto Que é literalmente Aquelas imagenzinhas, né E realmente faz sentido Aqui ele tá fazendo um negócio Aqui a gente vê Sobre o possível Drop dos Bosses Da ilha Das bosses não Mas, enfim Algo só que vai ter Como a gente pegar Que seriam os Ossos de dinossauros Que, como todos vocês sabem Vai ter aquela ilha Pré-histórica Que é um evento Marítimo E, provavelmente Deve ter como pegar Disso daí, né Vai ter os dinossauros E a gente matando A gente consegue Vamos ver o que mais Que ele tá falando Ele fala aqui Sobre o rework Que vai ter no Como que é o nome Desse bicho, mano O Cia Beast Aí, ó E que mais? Vamos ver se vai ter Mais informações Aqui ele faz um Mini Cara Tipo Um mini fanpage De como que deve Tá sendo Algumas coisas Da Dragon E tudo mais Aí, porém Isso aqui é difícil De acreditar, rapaziada Difícil pra cacete Wow, wow, wow Parado aí Eu parei esse vídeo aqui Só pra te lembrar De você se inscrever E deixar o like Aqui no vídeo Que obviamente É a melhor forma De você estar apoiando Esse belo conteúdo Que eu tô criando Aqui a vocês Então é isso Deixa o like Se inscreve aí Ativa o sininho E é isso Bora aqui direto Pro vídeo novamente Tchau Mas bom, meus manos Que esse update A gente realmente A gente tem que estar esperando Algum trailer Algo assim do tipo Mas vai estar chegando Isso aí é fato Tá Enfim, rapaziada Espero que vocês tenham gostado E é isso Se vocês curtiu Aproveita Deixa o gostei É nóis E valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau